Centro Educacional ASP Maciel está com matrículas abertas para o curso de Libras em Igarapemiri. A língua brasileira de sinais tem sido um divisor de águas para quem trabalha com saúde e educação no município e tem aberto portas para inúmeros profissionais no mercado de trabalho. Com a previsão de abertura do edital do concurso público de Igarapemiri, cursos preparatórios e de capacitação são cada vez mais procurados no município. A professora miriense Aline Maciel falou sobre a importância do centro educacional para os jovens e adultos que buscam por capacitação na língua brasileira de sinais em Igarapemiri. Eu sou a professora Aline Maciel, sou formada em pedagogia e tenho especialização em educação especial e mestrado em cidades, territórios e identidades pela UFPA e sou também funcionária pública, sou professora efetiva. Então, o objetivo principal de montar esse centro educacional, a ASP Maciel aqui em Igarapemiri, foi trabalhar com a formação e capacitação de professores para atuar na educação especial. A gente vê a carência desse trabalho, dessa formação para com esse público da educação especial. Então, o objetivo básico do nosso trabalho é fazer essa capacitação desses profissionais no município. Bom, a gente, no momento, nós estamos com duas salas de aula e estamos com alguns cursos também na área da educação especial, terminando o curso de Libras, com previsão de início de uma nova turma de Libras básico, a partir de fevereiro do ano que vem, e uma turma de Libras intermediário, que é a continuidade desse curso, que está terminando agora em novembro, a partir de março do ano que vem. E nós estamos também com uma turma que é um pacote promocional, um combo promocional de dois em um curso, onde a pessoa vai fazer o curso preparatório para o concurso de Igarapemiri e também vai fazer o curso de cuidador escolar. Ao final de cinco meses vai ter o certificado de 150 horas. Então, assim, é algo que nós conciliamos para trabalhar essa formação desse profissional para poder encarar a prova do concurso público. Bom, nós temos alguns cursos no município que nós promovemos desde o ano passado e temos como objetivo dar continuidade a partir do ano que vem. Então, nós trabalhamos o curso de autismo, que foi em cinco meses, no caso, foi o módulo 1, e nós vamos para o módulo 12 a partir do ano que vem. O autismo é algo que ainda é muito desconhecido. Falta essa informação para esse profissional da educação lidar com essa pessoa, com essa criança, com esse adolescente e até mesmo com esse adulto, com o autismo. Então, a gente vê a necessidade de estar trazendo essas informações em forma de capacitação, em forma de informação de como fazer a adaptação de um material pedagógico para trabalhar em sala de aula, como fazer a adaptação de uma prova para trabalhar com esse aluno, como montar jogos pedagógicos para trabalhar com esse aluno e como dar um auxílio também para a família desses alunos, que o trabalha em conjunto entre escola e família. Bom, nesse momento eu gostaria de agradecer aos parceiros da SP Maciel, que são, em primeiro lugar, o nosso público-alvo, que são nossos alunos, que são os nossos principais divulgadores. Nós também temos a nossa secretária, Lidiane Pureza. Nós temos o nosso técnico de informática, que é o Keivisul Maciel. E nós temos também alguns alunos que já nos agradecem por ter esse contato com, por exemplo, a língua de sinais. Ter um público que formou e consegue agora manter essa comunicação através da língua de sinais, que aqui em Garapemiri ainda tem muita carência nesse sentido da formação em si. Então, esse público também é um público que a gente quer agradecer. Aos nossos professores, né? Nosso professor Edneia Sena, que foi a nossa principal intérprete. A nossa professora atual, que é a professora Railene Santos. Ao nosso professor Erivaldo, que é o nosso professor surdo do curso de Libras. E a nossa professora Aline Costa, que atualmente está no curso básico também, que é surda, e nossa professora titular dessa turma da noite da sexta-feira. E aos demais, né? A sociedade em geral, os familiares, as pessoas que nos apoiam de maneira geral, a gente gostaria de agradecer nesse momento. Os nossos contatos, né? De WhatsApp é 9202-1326. Nós temos uma página no Facebook também, que é a SP Maciel. E a página no Instagram, que é a SP Maciel 2018. Bom, gente, em relação ao horário de funcionamento aqui, para fazer as matrículas presenciais, quem tiver interesse, pode nos procurar de segunda a sábado, no horário de 8 ao meio-dia, pela manhã. E à tarde, de 4 horas da tarde, até 6 e meia, 7 horas da noite, que a gente está fazendo a matrícula presencial. É importante nos procurar, porque esse é um curso, que ele é um curso carente no município. E você não vai se arrepender de estar procurando a gente para estar fazendo esse curso aqui da SP Maciel. Então, essas são as informações aqui do Centro Educacional da SP Maciel, aqui no município de Grepemiri. Esta importante instituição de ensino, que está capacitando dezenas de pessoas aqui no município, e capacitará ainda muito mais. Você que procura se especializar nestas áreas, que são áreas que estão em alta no mercado, você pode estar procurando a professora Aline ou a instituição, através também das redes sociais e do contato pelo WhatsApp. Eu sou o Neto Pantoja e o Jornal Miriense Online sempre estará ao lado da população miriense e do desenvolvimento do município de Grepemiri. Obrigado.